O chat tá desativado aqui, meu? Do lado. Vai ficar assim. Ó, salve, rapaziada! Tava aqui conversando com o suporte frenético. É o seguinte, a gente tá gravando essa live mais cedo hoje. Pra gente não faltar com vocês, mas isso aqui que você tá vendo não é ao vivo ou ao vivo. Eu gravei isso, o horário agora... Vocês vão ver, inclusive, o horário. Acho que, na verdade, vocês não vão ver, não. Mas, enfim, o horário é 18h57 da noite. E, enfim, vai ser reproduzido por volta das 9h. Beleza? Mas por que que eu tô fazendo? Porque eu tenho um compromisso mais tarde e eu não queria ficar em falta com vocês. Então, aqui a gente tá sempre no conteúdo top, tá ligado? Ó, é o seguinte. Essa live de hoje, que na verdade não é live, o vídeo que tá sendo reproduzido agora pra vocês, vai ser um vídeo em que eu vou fazer agora, tipo, ao vivaço, improvisado aqui, um beat estilo country trap, tá ligado? Quem não sabe o que é country trap, é aquele... Ó, você já ouviu aquela música... Aquela música de Lil Nas X, que bombou pra caramba, bateu todos os recordes possíveis. Enfim, eu vou fazer um beat naquele estilo ali, tá ligado? Mais ou menos naquela pegada, naquela vibe que a gente tanto gosta e tá sempre cantando, né? Uma vibe caipira aí. Enfim, se o trap fosse brasileiro e Lil Nas X também, com certeza seria um trap nejo, tá ligado? Mas tudo bem, tá tudo certo. Vamos que vamos. É o seguinte, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Poxa, abriu o Photoshop logo agora. É porque eu quero editar meu rosto aqui, rapaziada. É brincadeira, porque eu realmente me atrapalhei, gente. Sai, Photoshop. Clicar nele pra ele se fechar. Sim, galera, eu manipulo fotos. Eu sou um... Um farsante. Isso aqui que vocês estão vendo, tudo é manipulado, mano. Essa não é minha identidade. Manipulei cada frame que vocês estão vendo no Photoshop. Tá? Então vamos começar, rapaziada. Sem mais relação, tá ligado? Brincadeiras à parte. Primeira coisa que eu vou abrir vai ser o meu plugin que eu sou favorito, na real. Que é o favorito pra mim. É o Real Guitar. Deixa eu só esconder essa barra de talha e fazer aqui. Chatinha, tá? Escondi. E aí eu vou fazer uma... Velho, eu vou fazer uma harmonia bem com aquela pegada de country mesmo, tá ligado? O objetivo é fazer isso. Então eu vou pegar o Real Guitar Classic. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é setar no piano roll qual vai ser a escala que eu vou usufruir. Eu, antigamente, usava essa seção aqui chamada Stamp. E também ela é uma coisa boa de você usar se você não quiser fazer da forma que eu vou fazer aqui. É a mesma coisa, praticamente. Enfim, tem vários vídeos meus ensinando como é que faz isso e tal. mas dessas vezes que eu tô fazendo as últimas lives eu tô fazendo de uma forma diferente porque é mais simples, mais rápido de você configurar. Então é o seguinte. Eu venho aqui, ó. Helpers. Scale Highlighting. E aqui já tá configurado. Dó sustenido na escala menor harmônica, beleza? Então esse vai ser o meu outro som que eu vou usar. Então, 3, 2, 1. Vou começar botando uma nota bem grave aqui. Suporte frenético. Para de estragar minha live. Ah, esse cara é uma onda, viu, gente? Vamos que vamos. Dá play. Eu acho que tá tudo certo, tá? Eu vou botar aqui em 130 bpm mesmo. Se eu achar muito lento, depois eu mudo. Eu vou começar a fazer a minha melodia barra harmonia. Aí. Cara, acho que dá pra melhorar essa harmonia, essa melodiazinha primeiro. Então, eu vou descer aqui. Nessa parte eu gosto muito de cantarolar com a boca porque facilita muito saber na minha cabeça qual vai ser a próxima nota. Então, cara, quando eu tô fazendo a melodia, eu fico cantarolando ela porque a nossa cabeça, principalmente se você for um cara que ouve muita música, a sua cabeça já gravou as escalas musicais. É muito louco isso. Você sabe qual vai ser a próxima nota. Você não sabe dizer qual vai ser a próxima nota. Mas intuitivamente, você consegue caçar ela no seu subconsciente porque você já ouviu vários padrões de melodia e você já meio que decorou. Eu não sei explicar isso muito bem, tá ligado? Mas é uma parada muito louca. Se você começar uma melodia e você não estiver sabendo pra onde você vai, comece a ouvir ela do início e você fica cantarolando ela e aí eu achei o eu vou até mudar o padrão da escala. Eu vou botar essa porque eu gosto dessa. Aí Beleza. Tá vendo? Então eu vou achando a melodia dessa forma. Muita gente que se pergunta como é que você acha essa melodia muito louca assim dessa forma, cara. Acho que da hora também deixa eu brincar assim, ó. Gostei. Gostei bastante. Eu vou botar isso aqui pra dar uma variada. Aqui eu vou dar uma duplicada e vou mudar algumas coisas. Gostei. Gostei. Tá ligando o cauchinho. É bom a gente abaixar a intensidade que tá sendo colocada tudo porque aí vai ficar uma vibe mais 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 count. Vixi. Tá enjoado, ó. Deixa eu ver essas aqui mais agudas só que também que aqui fica bom. Acho que o simples vai conquistar mais. Então, ó. A primeira coisa que eu fiz foi isso. Cara, eu ainda não tô na fase de mixagem se eu for seguir o workflow, mas como eu sou um cara que domina o workflow até porque fui eu que inventei esse bagulho, eu me dou o luxo às vezes de fazer algumas coisas antes do tempo. Então, eu vou pro mixer agora, tá? Mas, ó. Seguinte, alunos do curso Hitmaster, se você tá estudando o workflow perfeito e você ainda não dominou ele, se, por exemplo, você tá ainda no módulo 3, enfim, módulo 2, se ainda não chegou no módulo 4, você ainda nem dominou o módulo 4, mas já assistiu, cara, pratica do jeito que eu ensino lá, beleza? Porque isso faz total diferença, você dominar o processo antes pra depois você inventar a roda. Se você querer inventar a moda antes, não vai dar certo, você vai começar a se perder, o seu beat vai ficar ruim, tá ligado? Então, velho, segue o workflow, você dominando a perspectiva do workflow, você sabendo o que você tem que fazer e aí dominando o módulo 4 e fazendo todos aqueles princípios, eu tenho certeza, mano, que o seu beat vai pra outro nível, tá ligado? e aí você vai poder se dar o luxo de em algumas horas você, enfim, desobedecer algumas regras, tá ligado? Que na real não tem muita regra assim, mas é um roteiro que geralmente a galera segue, eu sigo, porém, velho, eu tenho que acrescentar isso aqui porque faz parte do processo criativo, ó, eu vou pegar e vou adicionar o RC20 Retro Color, beleza? Esse RC20 Retro Color, rapaziada, ele é, meio que ele dá uma cor retrô, tipo, já diz o próprio nome, ele deixa mais com aspecto de velho e eu quero fazer com que isso pareça um sample, tá ligado? Então esse é o meu objetivo, vou dar play, vou... dar uma equalizada agora, agora... Gostei pra caramba desse look que a gente criou agora, vou botar um tranquite, enfim, de trap normal mesmo, tem esse que meu amigo Ageni me me forneceu, agora eu fiquei doce, churras na minha casa, olha os nomes desses heróis aí, mano, churras na minha casa, encontrei com o Satã, Deus me livre, esse cara é uma figura, eu gostei de alguns claps que ele me enviou, principalmente desse aqui, cara, eles são um pouquinho altos, mas enfim, eu vou dar uma... vou colocar eles aqui, que é uma parte bem simples, vou botar esse aqui na aula, deixa eu baixar o volume desse aqui, esse aqui tá melhor, e se é bom, e se é bom, e se é bom, tchau, 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 tchau Caramba, eu estou descendo pra caramba o pinch dele aqui, mas não está fazendo efeito, então eu vou... Ué? Como assim, cara? Tá, esses 08 eu não vou usar porque não combina muito com o beat, mas são muito bons na real Clean, short Diminui um pouco o noise do vinil aqui Vou usar esse Wasted, muito bom E como esse kit que eu uso é de alta qualidade máxima Assim, ele não vai me trazer nenhum problema Deixa eu cancelar aqui, meu deus Cancela Joe Não quero salvar você Cut itself Ativo E aqui a gente vai começar a fazer a brincadeira Deixa eu ver qual nota que ele atinge aqui Fá Fá sustenido Que eu usei aqui na melodia Na harmonia, enfim Vou aumentar um pouquinho o BPM Ninguém é de ferro E aí E aí E aí E aí E aí Regulando um pouco os volumes aqui Eu vou dar uma induzida no volume desse hi-hat em específico Vou colocar um hi-hat aqui Para ele acompanhar Meio curto Só para marcar o tempo Um pouquinho, ó Um pouquinho, ó E aí 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 Tá ficando da hora Ó Eu vou pegar aqui no Calígula Lembrando, esse Drunkit você não vai achar na internet do nosso amigo aí AGN, então, cara ele tem Instagram, se você quiser o Gronkit ele tá vendendo, eu acho eita, desgrama mano, ele tem um kick chamado Lucas Neto é muito bom o que eu mais gostei é esse os kicks estão tudo limpando, mas acho que regula aqui aqui a gente copia todo o 08 aqui e transfere pro kick gostei mano, desculpa todo mundo que tá ouvindo essa live, reclamem com a AGN os kicks deles são muito altos putz, mas são muito bons tá ligado beleza uma coisa que eu vou fazer também é pegar umas percussões aqui, tipo Shaker, Redros isso aqui é muito de country, de velho ash eu vou botar porque lembra, tá ligado muito bom então eu tô sempre pensando essas paradas beleza vou fazer uns roger ash também é muito importante aqui, por exemplo deixa eu cortar aqui vou botar um barra 6 tá ficando da hora pegar um kick aqui mais seco tá muito molhado esse aqui parece que tá melhor não, coloquei coloquei no lugar do 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 mas tudo bem deixa eu pegar aqui e botar o cadê o kick aqui Lucas Neto kick tchau Lucas Neto a gente não gosta de você brincadeira não tenho nada contra o Lucas Neto inclusive se quiser aparecer aqui no canal fazendo beat com Nutella brincadeira da parte, vamo que vamo tem uma coisa aqui que eu vou vou ter que repreender repetição demais não tá entendendo então dou um launch loop pra baixar o volume disso, tá ligado e se passa só colocar aqui no início uma coisa também que eu quero fazer aqui eu vou duplicar isso vou colocar aqui em cima, tá ligado não sei o que que acontece alt u vou deixar a foto de partida aqui botar alt u só no alto pra caramba, isso é natural só deixa abaixar aqui só pra dar uma diferenciada, tá ligado aqui por exemplo a gente faz as brincadeira aqui acho que também seria interessante colocar isso aqui esse elemento e aqui deixa alterar mais ainda deixa subir um pouquinho mais ó, isso aqui dá pra te descer ó, isso aqui dá pra te descer ó, isso aqui dá pra te descer mano, eu acho que quanto mais soz simples melhor mano, eu acho que quanto mais soz simples melhor uma coisa que eu posso experimentar também é trocar, botar o Steel Pickage talvez, não sei vamos ver o que acontece o nylon também ó, vamos ver se tem algum instrumento aqui no Omnisfere pra gente fazer de melodia adicional aí pra ele casar pra ele juntar com isso aí, sacou talvez uma flauta não sei se uma flauta seria a melhor coisa uma subiu whistle vou ver essas aqui whistle whistle vamos ver se a subiu deixa eu ver se eu consigo ver whistlers vamos ver vamos ver se não me engano tem uma música do Gucci Mane que usa esse preset aqui queria um nosso bio suave se whistle a gente vai testando não isso aí não 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 parece nem um pouco um asubiu ó asubiu psicopata o nome desse preset deixa eu ver se é bom o que é bom rapaz? meu Deus me livre esse Omnisfere é meio doido viu ó vem aqui vim 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 Ó, isso ficou bem cara de Couch Só que eu não gostei do preset E é subiu Vamos ver isso aqui Talvez fazer a mesma coisa, um oitavo abaixo aqui Não, acho que manter é a melhor forma, tá ligado? Aí, gostei Só vou tirar um, tem muito reverb nele, tá ligado? Não sei se isso é um efeito Acho que é do próprio sample, isso que me revolta mais, cara Meu Deus Tem muito reverb nesse bambu Ah, já é release, né? Enfim Deixa eu tirar aqui Vamos para o seguinte, então aqui E aí Aqui é mi, tem que ser um mi Aqui um C Ó, talvez aumentar isso aqui E aqui a gente fez um look bacana já de melodia Esse ia subir o maluco, tá ligado? De psicopata Talvez é esse que eu tô usando Deixa eu ver qual é que eu tô usando Não, tô usando o visto desse Negócio de psicopata Ficou bom Ficou bom esse loop agora Ó Isso aqui já tem que mudar E aqui, por exemplo, eu vou mudar A nota Fá sustenido Enfim Incomodando Não ter surtido muito efeito quando vocês ouviram Mas, cara Isso encaixa mais com a melodia, tá ligado? Faz Torna a melodia mais compatível Tipo Essa questão dos acordes Por exemplo Tem um acorde que tá Tem uma nota Mais aguda Que tá em Fá sustenido Vamos supor que é o caso Isso aqui, na verdade, não é um acorde Porque tem Enfim A formação dele Real aqui É Si Com Fá sustenido Então, na verdade, não é um acorde Porque não tem três notas Ao mesmo tempo A partir de três notas Que a gente considera acorde Porém A nota mais aguda Dessa questão aí Dessa junção de notas Ao mesmo tempo É a nota Fá sustenido Era a nota Mi Só que eu tava tocando na melodia Fá sustenido E aí, o que que aconteceu? Eu tive que mudar os acordes, tá ligado? Mas isso não é uma regra, beleza? Não quer dizer que Se você tava fazendo a melodia É ter que suar na mesma nota Que tá no acorde Não Mas eu fiz isso pra ambientalizar melhor Eu tava sentindo que tava rolando um conflito Por exemplo Aqui, ó Tá em Si Aqui Tem Mi Eu vou jogar tudo isso aqui pra Mi, cara Que aí o acorde Essa harmonia em si Vai começar A A casar mais com a melodia Aqui, por exemplo Tá em Fá sustenido Eu gostei muito dessa melodia Por isso que eu tô fazendo essa adaptação E aqui Tem um Si Talvez se a gente puxasse Esse Si aqui Lá pra cima E aí aqui Essa segunda parte A gente tem que mudar Tem que fazer melhor, tá ligado? Então Tem que ser um Tem que ser mais ou menos isso 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 Eu tô escutando isso Eu tô escutando repetidamente Mudando algumas notas Que não tão me agradando Inclusive Tô falando bem pouco Cara Pelo fato de que Não é a primeira melodia Que a gente vai fazer Que vai ser a música inteira Até porque a melodia É um item importante Porque ela repete pra caramba Se tu tá fazendo uma melodia ruim Se tu tá fazendo uma melodia ruim Que não tá encaixando tanto Não tô falando que essa Que eu tô fazendo é ruim Ela é boa, tá ligado? Mas eu tô tentando Deixar ela o melhor possível Por quê? Porque como é o item Que vai repetir Esse pá É o item que mais repete Na música Velho E que é o mais memorável Na real Isso tem que ser O cartão de visita Da sua música Você vai botar O seu cartão de visita De qualquer jeito Você não vai ficar Revisando ele Cara Isso é o seu marketing Tá ligado? É o que vai espalhar a sua música É o que a galera Vai ficar na cabeça Tá ligado? Vai começar a suviar Tá ligado? A mesma coisa Isso aí é uma melodia vocal Mas como a gente não tá Gravando vocal aqui Estamos focando Na melodia principal aqui Tá ligado? Isso até ajuda o MC A sugerir uma melodia pra ele Então ele Ele pode começar aqui Se você Ele pode acompanhar Essa melodia Que a gente tá fazendo aqui Em forma de voz também Tá ligado? Pra reforçar mais ainda Você tá ajudando o cara aqui Então Velho Quanto melhor você Quanto mais você focar Na melodia Melhor Porque aí você vai ter Tipo O cartão de visita Da sua música Vai estar muito melhor Aproveitado Digamos assim E aí Consequentemente As pessoas Vão querer ouvir mais A sua música Em vez de querer fechar No meio Tá ligado? É isso que faz A sua música Ser mais tocada Quando a sua melodia Principal tá bem Trabalhada Tá ligado? Então é basicamente isso Ó Essa nota aqui Tá sugerindo Que essa nota aqui Vai ser maior Vai ser mais alta Por que que eu sei disso? Olha Eu tô escutando E aí Depois que eu ouvi Essa nota aqui Eu falei Caramba Vai subir Na minha cabeça Eu já sabia que não ia Que ia cair pouca nota Mas na minha cabeça Isso aqui De entender Que a melodia Ia ficar mais aguda E não ficou Então o que que eu vou fazer? Vou tirar essa nota daqui Vou testar outra Mais embaixo aqui Tá da hora Agora uma coisa também Que eu vou fazer Eu vou adicionar Um novo violão Vocês veem que eu tô trabalhando muito Eu não tô economizando no beat É uma coisa que eu sempre prego Não economiza Tá ligado? Não economiza Mesmo se você tá fazendo Um beat simples Pensa em fazer ele O melhor possível Tá ligado? Pensa em como você pode Explorar tudo De forma mais criativa Porque velho Isso vai fazer Total diferença Na hora de a pessoa Ouvir o seu som Ela vai falar Caramba Isso aqui foi bem pensado Isso aqui foi bem trabalhado Diferentemente de você Simplesmente chegar Largar um monte de instrumento E sei lá E contar com a sorte Para de contar com a sorte Se dedica ao bagulho Que você tá fazendo Tá ligado? Segue o exemplo Beijo Tchau 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 Agora a gente vai trazer todos os outros aqui Para o mixer Põe junto, né? Está batendo certo Aqui eu vou dar uma alterada Tchau 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 E Limba Vamos começar a esculpir esse mármore, cara Para quem assiste o workshop Assistiu na real Sabe o que eu estou falando, tá ligado? É Deixa eu checar tudo aqui Esse aqui também Opa Pronto Estou batendo 2,40 Hoje em dia as músicas não duram mais nem do que 2 minutos Olha Eu vou tirar todas as percussões Tudo que tem aqui De percussão pesada Vou tirar, tá ligado? Então A primeira coisa que eu vou acrescentar nessa introdução é o Half Time, tá ligado? Na música do Lil Nas X Ele colocou o Half Time Que o beatmaker que fez Não sei se vocês sabem, mas ele comprou aquele beat no BeatStars por 20 dólares, tá ligado? E aí eu vou tirando um pouco esse efeito Então Eu vou tirando Dessa forma, beleza? Uma coisa, vou tirar isso aqui Uma coisa, vou tirar isso aqui Então E aí E aí E aí aqui seria bom a gente aumentar uma oitava aqui aqui eu tô fazendo meio que o verso, tá ligado? tirar o kick a partir daqui mais ou menos isso, vou colocar esse aqui, invertido aqui, colocar esse aqui, fica da hora bom também levantar aqui, é bom o silêncio também, batida aqui, mais ou menos, e aqui tira uma batida só, aqui também era pra ter saído já, melhor sair tudo logo daqui é que era bom até continuar com esse violão mais agudo, tá ligado? e agora como eu peguei, não sei se vocês perceberam, mas eu peguei a segunda parte desse drop e coloquei como primeira parte do segundo drop, como eu botei a segunda como primeira no futuro, enfim, nessa parte aqui, eu vou colocar a primeira como segunda, porque eu gosto de fazer esse joguinho com os ouvintes, entendeu? tem que fazer, pra tornar o beat mais interessante, então eu vou invertendo, vou criando novos padrões, pra galera sempre se surpreender, sempre se surpreender quando tiver ouvindo meu som, tá ligado? senão a galera não vai se surpreender, sacou? então a sacada é essa, então por exemplo, eu venho aqui, tá aqui nosso pré-refrão, nossa ponte, né? ó Tchau, 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 tchau! Gostei, você é louco, você vê essa paradinha, na moral ó, o minisfério tá um pouco alto, vou puxar ele um pouquinho pra baixo ó, essa paradinha, vocês viram o poder dessa paradinha, rapaziada? ó, eu vou dar pra ver aqui, vocês vão ver o poder dessa paradinha, mano, meu deus do céu, deixa eu ver aqui uma coisa, teve um kick que ficou sobrando aqui, se não me engano, primeiro a gente joga aqui, não, até que ficou normal, deixa eu ver e na verdade, hum, esse carinha aqui ó todo mundo tem que parar aqui, se eu parar aqui não, da outra forma ficou melhor, rapaziada, ó, assim ficou melhor, então vocês viram o poder desse bagulho, tipo, fica um silêncio, o cara ouve, caramba, que loucura, e aí tipo, pancada nele de novo, tá ligado? é mais ou menos assim, que você surpreende, sacou? punchline, rapaziada, tem que ter punchline, tanto tá na letra, pros MCs essa dica procure fazer uma punchline por verso, pelo amor de deus finalize seu verso com o que é punchline, né, o que é o conceito de punchline é você construir uma ideia e você dar um soco no final, em forma de palavra em forma de beat, como forma de surpresa, né punchline, punch punchline é soco em inglês e line é linha, então teoricamente linha de soco, cara é pra você criar impacto sempre no final das coisas, geralmente a punchline sempre acontece no final, mais ou menos sacou? no final da ideia que você construiu pra você concluir ela, não existe uma punchline tipo, é, eu falar uma frase aqui, aqui eu não tenho uns exemplos agora, mas se eu falar uma frase aqui, geralmente uma piada por exemplo, uma piada o cara vai vai contando como se fosse uma história normal, tá ligado? ele vai contando e tal, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que e aí, tipo, no final ele introduz uma parada que é totalmente o contrário do que você tava pensando e surpreende isso com você, isso é uma punchline então é a mesma coisa velho, o ouvinte não espera um silêncio aqui ele espera que o beat continue normalmente, tá ligado? quando você introduz um silêncio desse do nada o que é que acontece? impacto e aí o que é que acontece? um drop mudando tudo, inclusive mudou como que tava sendo tocado o violão mudou, enfim, alguns padrões aqui e ficou da hora, tá ligado? então é mais ou menos isso focar nisso aí galera pra caber o beat aqui a gente vai ouvir agora do início até o final fazer uma revisãozinha e aí provavelmente eu vou alterar algumas coisas mas enfim, vamos ouvindo junto aqui produção balada a gente vai ouvir agora 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 Tchau, tchau. Tchau. Isso aqui não ia ter sido introduzido aqui, ó. Vou botar aqui. Aí, agora ficou melhor. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.